Depois de passar nove meses em pauta, motivo de euforia na redação, nasceu João Pedro Oliveira Belmonte. A demora para seu nascimento já estava virando polêmica, mas, surpreendendo, acabou no Gaúcha Hoje. O nosso bom dia para o Gaúcha Hoje vai para o primeiro filho da reportagem da Rádio Gaúcha, o primeiro filho que nasceu da reportagem da Rádio Gaúcha, o João Pedro Belmonte. Ele nasceu ontem, às 6 horas e 15 minutos, e 14 minutos, no Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre. Ele pesa 3,160 kg, pesava ontem, já deve ter mamado hoje, e ganha algumas gramas aí. Ele mede 48 cm, nasceu de cesariana, a pediatra que trata dele é Desiree Volkman, a Estela Maris Rezinhê, foi a obstetra que fez o parto da nossa colega Cristina Oliveira, que, junto com o Roberto Vilar, nossos dois colegas aqui da reportagem da Rádio Gaúcha, o Roberto não está mais trabalhando com a gente, já está cumprindo outra tarefa junto ao programa para a Guaíba, mas, enfim, é o nosso mascote aqui da reportagem da Rádio Gaúcha, o João Pedro. Bota uma musiquinha, calma aí para o João Pedro, se dorme um pouquinho aí. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, Sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz, nos gestos, o jeito, pronto do piscar dos cílios, do convite do silêncio exibe. Nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, vem bem você, explicação, nenhuma isso requer, Se o coração bater forte e ardeu, no fogo o hielo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz, céu, cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, têver e ponte, desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam, siglos feitos, sinos trilham, a infância, terço, terço do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, tem bem você, explicação, nenhuma isso requer, Se o coração bater forte e ardeu, no fogo o hielo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e fiz sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Em acolher o que ele tem e traz, sem entender o que ele diz, no giz do gesto, jeito pronto, do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Achei, em cada olhar, guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer, Se o coração bater forte e ardeu, no fogo o hielo vai queimar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso. João, nós te amamos. Querido João, feliz aniversário, que tudo fique de bom pra ti. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Não gravou ainda? gravou tudo fala João queria te desejar um feliz aniversário dizer que eu gosto muito de ti e quando eu pensei numa mensagem eu me lembrei de uma vez uma das conversas que eu tentei ter contigo depois de 40 minutos falando João, tu tem que fazer tuas festas, jogar futebol mas tem que ter bom senso porque tu tem que estudar depois de 40 minutos tu me disse assim posso te fazer uma pergunta claro, tu me disse o que é bom senso agora que tu já sabe o que é bom senso bom senso João bom senso e um feliz aniversário base é tudo na vida João e também no skate com base a gente cai e levanta sempre feliz 15 anos filho beijão, pai te ama essa foi uma homenagem que eu quis fazer pra ti eu espero que tu tenha gostado e eu encerro dizendo que eu te amo muito, muito mais do que tudo que tu é tudo pra mim feliz aniversário filho mais do que tu é você polish